Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e nesse período de quarentena não tem nada melhor do que a gente fazer leituras leves e que ajudem a gente a desestressar e nada combina mais do que isso, do que histórias de romance e melhor ainda quando essas histórias são verdadeiras e tratam dos diversos tipos de amor que existe no mundo essa é a premissa de Modern Love, do lançamento da editora Roco Então, antes de começar, não se esquece de se inscrever, deixar aquele like e depois deixar um comentário se você já leu ou se você pretende ler esse livro pra gente continuar a conversa Eu recebi o livro Modern Love, da editora Roco que inclusive é uma das parceiras aqui do canal, desse ano agora de 2020 então vocês vão ver acho que bastante coisa deles por aqui e fiquei um pouco curioso com a temática do livro porque eu não conheci, particularmente eu não conhecia da onde estavam se originando esses textos eu sei que teve uma série pra Amazon Prime Video mas não sabia que isso tinha origem em uma coluna que existe desde 2004, desde outubro de 2004 no The New York Times que é organizada aí pelo Daniel Jones e essa coluna basicamente são diversos relatos em que as pessoas mandam as suas histórias de amor o Daniel Jones e os demais editores dessa coluna eles sempre tiveram muito cuidado em ter as mais diversas formas de amor retratada nos seus textos então a gente vai ter histórias de primeiros encontros a gente vai ter emocionantes histórias de amor fraternal de pai e filho, de mãe e filho a gente vai ter histórias de amor romântico mesmo então vai ter superação de crises crise no casamento problemas de saúde, falecimento o livro ele é organizado de uma maneira que você meio que consegue enxergar ela ia separar em quatro partes então dentro de cada parte você consegue visualizar meio qualquer linha narrativa daquele romance que estão presentes naquela parte então a gente vai começar tratando muito sobre as dificuldades de um primeiro encontro ou as alegrias de um primeiro encontro então essa fase do interesse amoroso que não necessariamente é um amor a gente tem uma segunda parte que já aí já é realmente histórias de casais histórias de relacionamentos como o amor, né? depois de que você já tem uma estrutura já tem um namoro já tem um casamento ele vai se modificando numa terceira parte a gente tem os problemas então fim do amor morte doenças que acometem um casal então tem essa parte é normal, acontece e como o amor ou ajuda a superar todas essas coisas ou então simplesmente permite que você deixem as pessoas irem ou deixem as pessoas ficarem conforme elas queiram e a última parte que é muito bonita que é um amor mais fraternal uma coisa mais o amor que você sente por um irmão por um amigo por um pai por um conhecido um amor que transcende aí as relações amorosas, sexuais né? então é uma parte interessante e aí a gente entra numa outra seara que é as histórias são boas e aí é muito peculiar porque dá até pra ver eu já fiz algumas marcações tem algumas histórias é muito ambivalente então tem algumas histórias que eu gostei muito me emocionou bastante eu fiquei muito emotivo com isso principalmente as histórias relacionadas às pessoas que já são casadas que estão superando alguma crise ou que tem o amor na velhice essas partes são muito bonitas são textos maravilhosos um dos textos que eu gostei muito depois eu fui descobrir que ele virou um dos oito episódios da série da Amazon que é exatamente sobre uma senhora que conheceu um amor na velhice eles eram maratonistas juntos mas infelizmente ele faleceu depois de poucos anos com ela acho que pelo que me dá a entender pelo que ela narra eles não devem ter ficado nem cinco, seis anos juntos então foi uma história muito emocionante e ela narra a saudade como eles se conheceram e tudo mais então foi uma história que me emocionou bastante e tem umas histórias que claramente eu olhava só e falava ok o autor desse texto só precisa de terapia porque são textos um pouco incômodos sobre como as pessoas perdem um pouco a noção das coisas quando estão amando sobre como as pessoas não sei tomam decisões que olhando do meu estado de já estou completamente resolvido nesse campo eu olho e fico meio pera porque você está fazendo isso o que está acontecendo aqui você não tem uma amiga para te dizer para você está louca e eu acho que essa é um pouco da discussão presente no livro que é as pessoas amam de maneiras diferentes as pessoas se relacionam de maneiras diferentes as pessoas têm definições de amor e relacionamento completamente diferentes da que eu tenho da que você tem do que o leitor tem então é muito interessante ver esses diversos pontos acho que teve um ou dois textos só que eu realmente fiquei bastante incomodado curiosamente um de um homem narrando sobre como a garota perfeita estragou a vida dele e outro de uma garota que também virou um episódio da série curiosamente que a garota tem claramente problemas com a ausência paterna e ela meio que dá a entender para um professor mais velho que trabalha no mesmo local que ela que ela estaria interessada nele mas o interesse dela é muito mais aquela coisa platônica de ele lembra um pai mas na verdade o cara estava olhando ela como uma mulher que ela é mas de modo geral os textos eles são uma leitura extremamente agradável eles dão aquela sensação gostosa de que ok está tudo uma bosta mas a vida segue e as pessoas vão se relacionar e vão descobrir novas maneiras de amar para mim é muito interessante e isso é um ponto super positivo do livro ao final do texto a gente tem um parágrafo curtinho contando de quando é aquele texto então a gente tem textos de 2004 até 2019 então a gente vai ter em que momento aquele texto foi publicado o que eu acho particularmente interessante exatamente para ver essa diferença nas relações então a gente tem textos de quando a galera estava aprendendo a usar aplicativos de relacionamento flerte pela internet e tudo mais e outros a gente vai ter uma coisa mais contemporânea como a gente já está acostumado do tipo ah ele não manda mensagem mas ele está sempre online então tem essas questões que para mim são interessantes e eu gosto muito dos textos que são bem do início assim até 2010 são uns textos bem interessantes que as pessoas ainda estão aprendendo a usar a internet então a gente tem essa relação que é muito gostoso de acompanhar e por fim mas não menos importante uma característica que eu gostei bastante aqui é que ele mostra diversos tipos de relação então a gente tem relações hétero a gente tem textos de autoras lésbicas a gente tem textos de casais homossexuais a gente tem o amor na terceira idade a gente tem essa gama super interessante e rica de diversas amostras de como grupos de pessoas amam diferentes de como faixas etárias amam diferente então é muito legal porque tem uma gama de exemplos que você vai acabar se encontrando em algum desses textos gera um reconhecimento então tem muitos textos que eu li e eu fiquei ah eu já passei por uma situação similar ou ah eu acho que eu agiria da mesma forma ou eu entendo como essa pessoa se sente como eu já citei antes esse livro ele tem uma série no Amazon Prime Video inclusive é um dos chamariz da capa então a série foi lançada se eu não estou enganado em outubro do ano passado é uma série de oito episódios apenas os oito episódios tem o texto original aqui então é bem um a um aí que eles fizeram né a série ela obviamente tem uma roteirização então os textos eles são trabalhados para se tornar um roteiro ponto extremamente positivo os episódios tem 30 minutos obrigado Amazon por não fazer um episódio de uma hora não tem o mesmo encantamento que tem no livro porque no livro são as próprias pessoas narrando enquanto na série obviamente é um roteiro um episódio mesmo mas a série conta com um excelente elenco então a gente tem cada episódio sendo uma história aí muda o elenco algumas vezes muda o diretor é um excelente complemento para o livro então eles se complementam muito bem porque você pode ter visto essa série mas não conhecer os textos originais e aí você encontra eles aqui consegue saber a época que eles foram publicados e eu gostei bastante então se você não é assinante da Amazon Prime Video eu recomendo primeiro por todos os benefícios que ela te dá de compra na Amazon e também porque tem uma gama boa aí de produções originais deles e essa com certeza é uma que vale a pena ser assistida bom Modern Love está sendo publicado pela editora Roku foi originalmente publicado nos Estados Unidos em 2019 aqui no Brasil está sendo publicado em 2020 tem 304 páginas a edição física dele vocês vão encontrar em torno aí de uns 50 reais e o e-book está em torno de 28 e 40 na Amazon bom eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo tanto para o livro que vocês compram pelo meu link ajudam o canal não pagam nada mais por isso quanto também para se você não for assinante do Amazon Prime você assinar poder assistir a série no Amazon Prime Video ter direito aí a frete grátis numa maior velocidade que é o frete prime que eles dão no site então é super vantajoso e o preço é bem baratinho então é isso Modern Love é uma excelente leitura para esses tempos em que a gente precisa de uma injeção de ânimo obrigado editora Roku pelo envio foi uma grata surpresa e de mais a mais é isso a gente se vê no próximo vídeo não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta aqui no canal um beijo grande e tchau